Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Amém. 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 Sabeis quando me sinto ou me levanto. De longe me traz meus pensamentos. Percebeis quando me dito e quando eu ando. Os meus caminhos pois são todos conhecidos. A palavra nem chegou a minha língua. Veja, Senhor, a conheceis inteiramente. Poder traz e pela frente me envolveres. Puseste sobre mim a versão. Esta verdade é por demais maravilhosa. É tão solime que não posso compreendela. Em que lugar me ocultarei de Vosso Espírito? E para onde fugirei de Vossa face? Se eu subir até os céus, ali estáis. Se eu descer até o abismo, estás presente. Se a aurora me emprestar as suas asas, para voar e habitar no fim dos mares. Mesmo lá vai me guiar a Vossa mão. E segurar-me com firmeza, Vossa Mestra. Se eu pensasse escuro, então venha esconder-me. E que a luz ao meu redor se faça noite. Mesmo as trevas para Vós não são escuras. A própria noite resplandece como o dia. A escuridão é tão brilhante como a luz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. De Sião vem o Deus onipotente. Vem salvar o seu povo e libertá-lo. Por ti, Sião, não haverei de me calar. Nem por ti, Jerusalém, terei sossego. Até que brilhe tua justiça como a aurora. Fostes vós que me formastes as entranhas. E no seio de minha mãe, vós me desestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor. Porque de modo admirável me formastes. Que prodígio e maravilha as vossas obras. Até o mais íntimo, Senhor, me conhecês. Nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis. Quando eu era modelado ocultamente. Era formado nas estranhas subterrâneas. Ainda em fome, os vossos olhos me olharam. E por vós foram previstos os meus dias. Em vosso livro estavam todos anotados. Antes mesmo que um só deles existisse. Quão insondáveis são os vossos pensamentos. Incontável, ó Senhor, é o seu número. Se eu os conto, serão mais que os grãos de areia. Se chega ao fim, ainda falta conhecê-vos. Senhor, sondai-me, conhecei meu coração. Examinai-me e provai meus pensamentos. Vê de bem, se não estou no mau caminho. E conduzi-me no caminho para a vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre. Amém. Por ti, Seão, não haverei de me calar. Nem por ti, Jerusalém, terei sossego. Até que brilhe tua justiça como a aurora. O Espírito do Senhor repousa sobre mim E me envia a anunciar aos pobres o Evangelho Temos graças a Deus Pai onipotente Que nos chama a partilhar na sua luz Da herança a seus santos reservada Do império das trevas arrancou-nos E transportou-nos para o reino de seu Filho Para o reino de seu Filho bem amado No qual nós encontramos redenção Dos pecados remissão pelo seu sangue O Deus, o invisível, é a imagem O primogênito de toda criatura Porque nele é que tudo foi criado O que há nos céus e o que existe sobre a terra O visível e também o invisível Sejam tronco Sejam tronos e poderes que há nos céus Sejam eles principados, potestades Por ele e para ele foram feitos Antes de toda criatura ele existiu E é por ele que subsiste o universo Ele é a cabeça da igreja que é seu corpo É o princípio primogênito entre os mortos Afim de terem tudo a primazia Pois foi do agrado de Deus Pai Que a plenitude Habitasse no seu Cristo inteiramente Aprove-lhe também por meio dele Reconciliar consigo mesmo as criaturas Pacificando pelo sangue de sua cruz Tudo aquilo que por ele foi criado O que há nos céus e o que existe sobre a terra Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre Amém Amém O Espírito do Senhor repousa sobre mim E me envia a anunciar aos pobres o Evangelho Amém Não queirais julgar antes do tempo Aguardai que o Senhor venha Ele iluminará o que estiver escondido nas trevas E manifestará os projetos dos corações Então cada um receberá de Deus O louvor que tiver merecido Eis o tempo favorável Eis o dia da salvação Eis o tempo favorável Eis o dia da salvação O reino de Deus está bem perto Eis o dia da salvação Glória ao Pai Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Eis o tempo favorável Eis o dia da salvação O sol nascente justiceiro Esplendor da luz eterna Ó vem de iluminar E os que jazem entre as travas E na sombra do pecado E da morte estão sentados A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó sol nascente justiceiro Esplendor da luz eterna Ó vim de iluminar e os que jazem entre as travas E na sombra do pecado e da morte estão sentados Roguemos humildemente, irmãos e irmãs caríssimos A Jesus Cristo, que nos libertou das trevas do pecado E o invoquemos com toda confiança Vinde, Senhor Jesus Reuni, Senhor, numa só fé Todos os povos da terra E confirmai para com eles Vossa aliança eterna Vinde, Senhor Jesus Cordeiro de Deus Que viestes tirar o pecado do mundo Purificai-nos de toda mancha do pecado Vinde, Senhor Jesus Vós, que viestes salvar o que estava perdido Vinde novamente para que não se percam Os que remistes com o vosso sangue Vinde, Senhor Jesus Concedei a vossa alegria eterna Quando vierdes no último dia A aqueles que vos procuram na fé e na esperança Vinde, Senhor Jesus Vós, que a vez de vir para julgar os vivos e os mortos Admiti com bondade entre os eleitos Os nossos irmãos e irmãs falecidos Vinde, Senhor Jesus Rezemos com amor e confiança A oração que o Senhor Jesus nos ensinou 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 Amém. Amém. Quando Ele vier na Sua glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Oh Virgem Mãe, Tu que és a nova arca da aliança, carregando por nove meses, Aquele que é o Senhor do céu e da terra, ajuda-nos a reconhecer a presença do Teu Filho, que caminha conosco na história.